A reunião de apresentação das normas propostas pela Fundação Cultural Selinalta aconteceu na Sociedade Rural de Francisco Beltrão. Claudesir Santos, assessor jurídico da emissora e o gerente Rogério Asse apresentaram o documento com as normas aos representantes dos candidatos. Todos concordaram e depois de ajustado e assinada a ata, os presentes falaram da importância do debate. A campanha política é um espaço de construção da democracia. E aí todos os veículos de comunicação que contribuem para isso estão contribuindo para que a população melhor entenda as propostas dos candidatos e possa tomar uma decisão o mais acertada possível. Nesse sentido, a TV Sudoeste fazendo esta chamada para Francisco Beltrão nos orgulha, nos dá a possibilidade de participação. A nossa candidata, a doutora Rose, com certeza aproveitará muito esse espaço para divulgar aquilo que ela tem defendido como as propostas, como os planos de governo, para a gestão que, em nosso entender, deverá iniciar em janeiro do ano que vem. Exatamente. Entendemos que é muito importante esse espaço que as redes de TV nos concedem, especialmente a TV Sudoeste, nos abrindo esse espaço, que é onde o candidato consegue demonstrar seu plano de governo e consegue também demonstrar um comparativo com os outros candidatos da forma como ele pensa em governar Francisco Beltrão. Francisco Beltrão tem três candidatos ao cargo de prefeito. Antônio Pedrão, do MDB, doutora Rose, do PV e Antônio Carlos Bonetti, PSD. Antônio Pedrão foi convidado para a reunião. Ele optou por não participar e nem mandar representante. Ele receberá a via do documento e poderá participar do debate, desde que obedeça às normas ajustadas. O debate com os candidatos de Francisco Beltrão será às 20h45 do dia 1º de outubro.